Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Babi. No vídeo de hoje vamos organizar aqui, olha, todas as assadeiras, quer dizer, aqui tem um pouco, em casa eu tenho mais, só que eu trouxe primeiro essa parte, pra depois ir trazendo aos poucos, sabe gente? Porque eu já quero, como eu falei pra vocês, já quero começar a gravar essa semana. Não, na verdade eu ia gravar agora pra vocês, né? Só que eu quero dar prioridade pra estar guardando tudo, porque às vezes a gente fica precisando pegar mais alguma coisa e tá em casa, então não quero ficar deixando nada pra trás mais, então já vou organizar tudo aqui hoje com vocês, por isso que eu tô até com a minha doma, gente, aqui, que eu já, mas tá tudo limpinho as minhas coisas, viu meu amor? Olha, tudo limpinho, então nem vou sujar a minha doma, porque minhas coisas é tudo bem cuidadinha. E às vezes uma coisa ou outra que a gente deixa de usar, a gente guarda na caixa, né? E tá tudo resolvido. Então bora lá organizar tudo aqui, vou colocar as batedeiras e algumas assadeiras aqui embaixo nessa prateleira que eu vou mostrar pra vocês agora. Aqui eu vou colocar, ó, antes de envelopar mesmo, tá tudo limpinho aqui, aqui é só envelopar e vou guardar algumas coisas, já guardei algumas coisas também. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui já tem algumas, pouca coisa, né, que eu trouxe, ó, duas tigelinhas, agora dá pra vir a parte da louça. Ah, minhas outras assadeiras mais caras eu coloquei lá em cima, porque elas não podem arranhar de jeito nenhum, né? Tem que ter maior cuidado com essas assadeiras. Já coloquei lá em cima do armário. Todo mundo, né, acho que faz isso, coloca as assadeiras em cima do armário, esse tipo de assadeira. Aqui já tem algumas coisinhas já, é, prato pra vira-bolo, pratinho, é, pratinho de sobremesa, travessinhas, e assim vai. Uma coisinha mais linda que a outra. Aqui tem umas colheres aqui, aqui tem umas, umas, nem esqueci o nome disso aqui, pra, tipo um cascão, sabe? De louça, pra tomar sorvete. Ai, gente, tô ruim da garganta esse tempo, né? Aqui tem algumas colherinhas aqui, ó, também pra sobremesa. Tudo pra sobremesa, essas cozinhas aqui. Eu amo, gente, depois vou fazer, vamos fazer um tour, tá? Depois vou ter um tour com vocês das minhas louças. Aí aqui tem alguns copos, tenho que tirar os adesivos deles de baixo. Esse tipo de copo aqui, ó, tem a borda dourada. Coisa mais chique. Aí tô começando a trazer meus mimozinhos pro café da manhã, que vai ter fogão lá na cozinha, viu, gente? Fogão, mas lá vai ser fogãozinho pequeno, ou duas bocas, ou quatro bocas, que eu vou colocar lá. Acho que eu vou comprar um fogãozinho de quatro bocas mais pra frente. Pra quem perguntou também sobre a geladeira, né? Muitas perguntas sobre a geladeira. Babi, cadê a grade da geladeira? Piriri, piriri, parará. Tá aqui, meu amor. A grade da geladeira tá aqui. É porque eu tinha... Elas são meio arranhadinhas mesmo, tá? E é isso, gente. Esse tipo de geladeira aqui é 220. Aí se você não tem... A maioria dessas geladeiras é 220. Aí você tem que adaptar direitinho. Muita gente me perguntou desse adesivo onde tem. Gente, esse aqui, realmente, eu nem sei onde tem esse adesivo. Ele é lindo, né? E muita gente me perguntou também sobre o forno. 70 litros, gente. Gente, na live eu falei, 70 litros o forno. E o forno micro-ondas, 34 litros. Ó, tá marcando bem aqui, é bem transparente, ó. Vem, 34 litros. A softbox tá aqui. Aí trouxe hoje aqui. Prato giratório, como eu mostrei pra vocês agora. Ah, não, que eu tava... É, comecei a gravar, mas não terminei. Um pouco das assadeiras. Um pouco das batedeiras. Aí virei todos os refletores pra lá. Coisa mais linda. Aquele lixinho não vai ficar ali. Acho que ele vai lá pra cozinha, vai ficar bem escondidinho. Coisa mais linda, né, gente? Nada como você ter o seu cantinho. Então, bora organizar. Talvez eu nem apareça muito, gente. Aí aqui estão umas batedeiras. Aqui eu já coloquei o bol dessa. Aí falta pegar aqui o fuê dela. Aí encaixa. Gente, eu já dei não sei quantas voltas em casa. Vou colocar minhas batedeiras aqui embaixo. Vou enrolar o fio e colocar atrás dela. Fez a dada pra vocês verem aí. Deixa eu ver. Ah, não, não deu. Não pegou, né? Mas essa parte vai pegar. Aqui é a tigela dela. Aí vou pegar aqui. Agora esse aqui tá com um pouquinho de pó. Eu já vou cortar. Eu vou separar pra limpar. Já vou pegar aqui as bacias. Panela também já trouxe, gente. Vou colocar aqui só pra não... Tô bom pular aí. Vou colocando em tudo. Peraí que eu vou dar uma viradinha aí. Outro móvel em casa também pra trazer. Que tá todas as pilhas espátulas. Que tá tudo, sabe? Aquela sei, babi. Sei, babi. Um casinho. Aí sempre na hora que for usar, você pega... Passa um bolinho, né? Porque se você vai deixar num lugar que às vezes fica aberto, passa sempre uma aguinha no bolo. Aí, gente, quando eu trabalhava na padaria... Deixa eu te falar um negócio pra vocês. Estão conseguindo ver daí? Quando eu trabalhava na padaria, as coisas ficam muito abertas, sabe? Assim que eu digo, muito em cima de prateleira. Batedeira, é... Querendo, não usa assim, né? Batedeira pequena, nem tudo. É industrial lá. Tem liquidificador industrial, batedeira industrial, é a máquina de pão também. Tudo de coisa grande, né? Aí aqui eu quero colocar só as batedeiras, né? Aqui também tem a preta e a rosa. Tem duas pretas ainda e uma rosa. Aí essa daqui eu quero colocar pra cá. Sabe? Ali naquele outro... Aquela outra parte. Colocar nessa outra parte. Gente, isso aqui é só por enquanto, tá? É só por enquanto. Porque eu quero envelopar aqui dentro. Não sei, vou envelopar de verde ou de branquinho aqui dentro. Eu vou colocando assim mesmo, uma por dentro da outra. Na hora... Eu sempre fui assim, muito visionária, na hora de eu ver. Na hora de procurar uma. Uma que eu esteja assim. Ah, eu quero tal. Eu já sei que tá tudo fácil. Eu deixo tudo muito parecido junto. Eu vou ficar facinho de encontrar. Deixa eu dar aqui de pão. Ai, deixa eu ver se eu... Não vai caber. Não tem calma, é? Acho que ela vai pra lá. Ai, tem mais quadrata dessa daqui. Eu tenho mais essas pequenininhas aqui. Eita! Essas pequenininhas aqui. Eu quero dar uma areadinha nelas. Elas estão, ó. Engorduradinhas. Ai, ó. Eu amo dar um trato nas minhas... Nessas minhas coisas. Enquanto a outra caixa da outra bateleira não vem. Vou colocar esse prato aqui. Eu tenho dois pratos... Dois ou três. Acho que três pratos desses que eu tenho. E agora organizar. Mais coisas. E tem essa grada de pão aqui. Pra você pegar. E colocar. Bolo, pão. Pra descansar aqui, ó. E eu tava ali, gente. Subindo na escada. Eu posso colocar aqui. Posso colocar mais algumas coisas ali em cima também. Por enquanto. Ai, tem as bacias grandonas aqui. Não quero fugir muito do padrão. Eu tenho muitos armários na cozinha também. Ai, minha garganta, gente. Tá, ó. Deixa eu te falar. Eu tenho muita... Essas aqui que eu amo. Essas aqui de bambu. Bambu... Bambu ecológico, sabe? Nossa, gente. Eu amo essas aqui, ó. Assim. Essa daqui eu jurava que eu tinha quatro delas que eu costumo comprar minhas coisas. Quatro pecinhas ou seis pecinhas. Eu nunca compro par, sabe? Ó, aqui tem... Já me enganei. Porque aqui, ó. Tem uma aqui que tá... Ah, não. Porque essa daqui eu tenho mais dela. Lembrei. Agora essas aqui eu tô colocando aqui nesse outro armário, ó. Que eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu tenho mais coisas, ó. Essas coisinhas de bambu, gente. É uma graça, né, ó. Aí você... Ui. Pra não bater o braço aí. Tem mais dela. Aqui eu coloquei umas coisinhas só pra não ficar... Ali. Só pra não deixar ali... Fora da... Do lugar, né? Eu vou guardar... Acho que nem cabe aqui. Não sei se não cabe. Essa grandona aqui. A porta não fecha. É, realmente. A porta não fecha. Eu vou ter que guardar pra lá essas... Essas aqui da Kitney. Gente, uma maravilha, viu? Essas bacias aqui, ó. Comprei lá no Mercado Livre. Aí tem peneira aqui. Vou colocar essa peneira aqui só por enquanto. Só... É temporariamente umas coisas. Vocês sabem, né, gente? A gente vai organizando umas coisas assim, temporariamente. Até colocar tudo no lugar, né? Porque aqui até que eu quero deixar as coisinhas mais fáceis de mexer aqui. E as coisas mais pesadas lá pra dentro na cozinha. Vou dar uma organizada nessas panelas. Pra quem sempre pergunta essas panelas. Eu comprei lá no Armarinhos Fernando. Eu costumo guardar um por dentro da outra. Porque aí, ó. Você... Ela não arranha por dentro. Tá vendo? Você coloca o papel toalha lá por dentro da outra. Que não arranha por enquanto eu vou deixar assim também. Olha, gente. Eu vou colocando minhas coisas assim. Mas depois que eu trouxer tudo, 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 meu amor. Que já estamos na metade do caminhadado. Eu já vou estar com tudo arrumadinho. Porque isso aqui, ó. Essas... Essas assadeiras aqui. Eu vou deixando aqui. Vou vendo as que eu mais vou usando. As que eu menos vou usando. Eu vou colocando lá dentro. E assim. Eu sou assim, né? Tipo, eu sou aquela pessoa que eu... Como que eu posso falar pra vocês? Eu tenho o hábito de guardar as coisas no mesmo lugar. Porque na hora de procurar não fica aquela loucura. Sabe? Na hora de procurar. Aí aqui eu tenho mais loucinhas. Que eu trouxe na minha bolsa. Aí aqui eu tenho o furé. Vou colocar tudo aqui em cima. Trouxe umas espátulas. Bastante espátula. Trouxe bastante coisinha. Mas ainda tem um móvel cheio dessas coisas pra trazer. Nossa, será que vai ter parte 2 de organização? E aqui, gente. Na última viagem que eu dei, né? Pra trazer essas coisas aqui. Peraí, gente. Pedrinho chegou. Gente. Esses aqui são os panos de prato. Um pouco ainda que tem mais. Dobrei todos. Pra não ficar dobrando um por um com vocês. Ó. Dobrei todos. Gente, eu tenho cada pano bonito. Um mais lindo que o outro. Já coloquei meu relógio que eu já tô picando a mula já. Já tô dando no pé. Ó. Aí esses panos de prato. Eu vou colocar eles lá. Naquela porta. Já dei uma baixada numa luz aqui. Ó. Vou colocar eles aqui dentro. Fica legal, né? Por enquanto, né? A gente vai adaptando. É só pra já chegar. Sabe aquele esquema? Já chega. Vai guardando. Depois você vai vendo que não ficou legal. Aí você pega e coloca num lugar legal. Aí vamos guardar esses aqui agora. Tudo lá. Assim, ó. Assim, ó. Né? Aí vou guardando tudo aqui. Claro que não... É porque aqui, gente. Como eu vou gravar aqui. Lá na cozinha mesmo. Quando eu estiver fabricando minhas coisas. Vai ser pra... Tipo assim. Não... Nada de belezinha. Não sei o quê. Mas como é o estúdio aqui, né? A parte onde eu vou estar gravando. Aí eu quero deixar assim, né? Mas bonitinho. Mas olha. Vai ter dia que eu vou gravar essa geladeira que vai estar cheia de coisa. Porque eu sou dessas. Então, gente. Eu vou finalizando hoje por aqui com vocês. Amanhã eu vou organizar mais algumas coisas. Vou dar uma geral naquela cozinha. Vou ver se eu gravo. Se vocês quiserem que eu grave lá na cozinha. Dando uma geral. Vocês deixem aí nos comentários, tá? Aí esses aqui eu vou colocando aqui também por enquanto. Ai, meu dedo. Aí aqui ficou assim. Essa gaveta aqui tem algumas coisinhas assim, né? Que eu já mostrei. Trouxe mais uma tesoura. Esse tipo de tesoura é boa demais, viu? Tenho que comprar creme de leite. Nossa. Ai, isso daqui é do... Tenho que comprar creme de leite e mais algumas coisas. Aí aqui ficou assim, ó. Aí o que deu pra organizar hoje foi isso, né? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e tchau. Gente, eu mudei o telefone de lugar. Ele tá ali agora. Babadeiro. Lindo. Nossa, olha isso aqui. Coisa mais linda. Tchau.